A Cozinha em Jungsrequiano Ele sempre está na cozinha. A mesa. A mesa. Estamos sentados à mesa. A cadeira. As cadeiras. Onde está a outra cadeira? Também podemos dizer O armário de cozinha. O açúcar está no armário da cozinha. O açúcar está no armário da cozinha. O freezer. Os freezers. O que você tem no freezer? O fogão ou forno. Os fogões ou fornos. Ela está o dia inteiro no fogão. O fogão. O fogão. Os fogões. Compramos um fogão novo. Ainda temos tipos específicos de fogão e forno. O fogão. O fogão. O fogão a lenha. O fogão. O fogão. A pia. De pias. As pias. De pia e salva. A pia está limpa. De pia e salva. De crône. A torneira. De crône. As torneiras. Tre de crône tzu. Fecha a torneira. Tre de crône tzu. De esponja. A esponja. De esponjas. As esponjas. Ich brauche neue esponja. Preciso de uma esponja nova. Ich brauche neue esponja. De aputzlumba. O pano de prato. De aputzlumba. Os panos de prato. Ich muss die aputzlumba wegscher. Preciso lavar os panos de prato. Ich muss die aputzlumba wegscher. Tichetz. O avental. Tichetz. Os aventais. Sihon imaera shetza on. Elas estão sempre com seus aventais. Sihon imaera shetza on. Tkasher trokna. O escorredor de louça. Tkasher trokna. Os escorredores de louça. Também podemos dizer. Tkasher khorap. Tkasher kherap. Tkasher trokna. Ischon fol. O escorredor de louça. Já está cheio. Tkasher trokna. Ischon fol. Tliquitificatoa. O liquidificador. Tliquitificatora. Os liquidificadores. Tu must allas im liquidificatora, kloppa. Você precisa bater tudo no liquidificador. Tu must allas im liquidificatora, kloppa. Die patatea. A batedeira. Die patatea. As batedeiras. Ich klopo alles mit der patatea. Eu bato tudo com a batedeira. Ich klopo alles mit der patatea. Te kafimashin. A kafeteira. Te kafimashina. As kafeteiras. Hostuken kafimashin. Você não tem uma kafeteira? Hostuken kafimashin. Te proutreshta. A torradeira. Te proutreshta. As torradeiras. Também podemos dizer. Te torrateira. Te torrateiras. Das proutes schon im proutreshta. O pão já está na torradeira. Das proutes schon im proutreshta. Te vasakoha. A chaleira elettrica. Te vasakoha. As chaleiras elettricas. An vasakoha is orig praktisch. Uma chaleira elettrica é muito prática. An vasakoha is orig praktisch. Te kasherspila. A lava loßas. Te kasherspila. As lava loßas. Endlich hamen kasherspila kofte. Finalmente compramos uma lava loßas. Endlich hamen kasherspila kofte. Te lixo ema. A lixeira. Te lixo ema. As lixeiras. Kanstu meia te lixo ema ler. Você pode esvaziar a lixeira pra mim? Kanstu meia te lixo ema ler. Tá gostando do conteúdo de uns rickianos disponibilizado aqui? Então, que tal apoiar o canal pra que ele possa continuar produzindo conteúdo? Você pode se tornar um apoiador pela campanha do Catarse e, com uma doação bem pequena por mês, pode ter acesso a alguns benefícios. Confere lá. O link tá na descrição. Você também pode fazer doações espontâneas de qualquer valor via Pix. Confere na descrição também. Deixe a sua curtida, que também já é muito importante. E se inscreva e ative as notificações pra seguir aprimorando o seu uns rickiano. Mais conteúdo pode ser encontrado também no meu Instagram. Até mais! Spau!